Daí a cena de Lazzarone, que sofreu ingratidão lá na Bahia. Daí a cena de Lazzarone, que sofreu ingratidão lá na Bahia. Pernambuco apoiou, Copa América se ganhou. Daí o futebol vencedor, Pernambuco apoiou, Copa América se ganhou. Daí o futebol vencedor, vai nessa Brasil, faz-te o povo delirar. Já se for os indianos, essa não pode escapar, vai nessa Brasil, faz-te o povo delirar. Já se for os indianos, essa não pode escapar, nós somos costumados festejar. Essa copa que deseja vir pra cá, nós somos costumados festejar. Essa copa que deseja vir pra cá, e a porta não devemos confiar. Desses brasileiros, que nasceu para jogar. A porta não devemos confiar. Desses brasileiros, que nasceu para jogar. Desses brasileiros, que nasceu para jogar. Desses brasileiros, que nasceu para jogar. É para sempre, é para sempre, é para sempre, é para sempre. É para sempre, é para sempre, é para sempre. É para sempre, é para sempre, é para sempre. É para sempre, é para sempre, é para sempre.